Bom, eu sou a Gegê, mais conhecido como Roger Gil, sou estudante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES. Aos trancos e barrancos, mas não quebra quase nunca. Viemos de uma série de trabalhos desde 2018, trabalhos com o Cachéu Vitorino Brasileiro, um grande amor, minha irmã de santo. Mas hoje o nosso trabalho é o Remendo, que estreia no Festival de Cinema de Rotterdam, na Holanda, um dos festivais mais importantes do mundo, um festival que é considerado Classe A na Ancine. E é um feito muito precioso para a gente conseguir acessar esse lugar. O Remendo, ele conta a história do Zé, esse cara que tem uma oficina de eletrodomésticos na periferia de Vila Velha, lá em Santa Mônica, né? O lugar onde eu sou nascido e criado. E a história de um cara que vive remendando as coisas que não tem mais jeito das pessoas, né? É aquela velha história, Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Então a gente vai fazendo um trajeto nessa história das relações afetivas dele, das amorosidades. Mas eu acho que o que é mais precioso desse filme é, será que ele algum dia vai conseguir remendar a relação que ele tem com ele mesmo? Eu comecei, na verdade, a estruturar essa história a partir de observações do cotidiano. Pessoas próximas a mim, até mesmo coisas minhas. E até que chegou o ano de 2019, a gente consegue aprovar esse projeto junto à Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Nós rodamos esse filme em quatro dias e a pós-produção durou um ano. Nós tivemos o corte em agosto, o corte final, e oficialmente nós tivemos a nossa primeira sessão de cabine, né? No mês de novembro ou dezembro desse ano de 2022. Eu costumo dizer que é um filme que fala muito sobre de onde você está vendo, né? Ele é como se fosse um espelho. O filme, ele vai te dar tudo. Ele pode ser uma comédia pastelão, ele pode ser muito sofrível para a pessoa que assiste. Mas eu acredito que o mais importante é que ele vai te dar uma margem para você se olhar e fazer essa autoanálise, assim. Quais são as coisas que eu preciso deixar ir? Porque é um filme que fala sobre apegos. Mas eu te falei que vi ela aqui!